Deus diz assim, eu nuco, ou seja, você que abre mão do prazer sexual por um propósito, não diga que você é árvore seca, para de se desprezar porque você é solteiro, para de pensar que Deus só vai te usar quando você casar, para de pensar que você só vai ser santo, só vai ser fiel, o diabo está colocando coisa na tua cabeça para você tomar decisões precipitadas, eu anotei, eu anotei que a mente está cansada, eu estou doido para falar isso aqui, ei, eu não estou contra o casamento, eu estou aqui pregando a favor da unção de Deus na vida do solteiro, eu sei que o casamento é bênção, mas tem solteiro aí muito mais abençoado do que gente casada, irmão, olha o que eu anotei, segura, segura para você dar um glória muito forte aí, ser perfeito não é aquele que não erra, é aquele que tem disposição para mudar, é melhor ser solteiro santo do que casado profano, é melhor ser solteiro transparente que confessa pecado do que casado se escondendo atrás de uma aliança, tem muita gente casada que de noite está o corpo com a esposa na cama, mas de dia está com o olho no traseiro da secretária, está quebrando o pescoço para ver o corpo dos outros, hipócrita, solteiro, José venceu a tentação e se tornou governador, solteiro, Davi derrubou Golias, solteiro, Sadraque, Mezaque, Abel de Inego, passearam na fornalha para lá e para cá, solteiro, Jesus fez cego ver, mundo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar, subiu e está à direita de Deus intercedendo por nós, quem é solteiro e tem a bênção de Deus aí?